Olá, pessoal! Hoje trazemos uma notícia importante sobre a atriz Marley Cevada, conhecida por seus papéis hilariantes na Praça É Nossa. Recentemente, Marley passou por um susto ao desmaiar em sua própria casa e precisou ser internada na UTI para uma avaliação médica completa. Aos 48 anos, a humorista estava se recuperando e, durante sua internação, realizou diversos exames para descobrir o que havia causado o desmaio. Felizmente, Marley usou suas redes sociais para compartilhar uma atualização sobre seu estado de saúde e esclarecer o ocorrido. No vídeo que ela postou, Marley tranquiliza os seus fãs e explicou que o desmaio foi resultado de uma síndrome chamada vasovagal, que afetou e levou a esse acidente doméstico. Ela compartilhou informações sobre essa síndrome, explicando o que é e como isso aconteceu com ela. Ficamos aliviados em saber que Marley está se recuperando e que ela mesma está aqui para nos contar sobre sua experiência. É sempre importante estar ciente dessas questões de saúde e aprender com as experiências de outras pessoas. Desejamos a Marley cevada uma recuperação rápida e completa. Deixem seus desejos de melhoras nos comentários abaixo e fiquem ligados para mais atualizações sobre sua saúde.